Vamos lá, começando a análise da música da Selena Gomes, a última gala da Marshmallow Vox. Parte 1 dela tá em Si menor, relativo ao Ré, tem que ter um salto de corda da mão esquerda. Os acordes seriam na forma de Lá menor, de Lá menor, com a Gédia. Seria Si menor, Ré, Lá e depois a escala de fim. No caso do Si menor, o Ré e o Lá, o acorde tem um salto de corda. Não toco o acorde inteiro, depois o Ré menor. Usa a primeira mão esquerda e depois a mão direita com o salto da corda. Sempre usa as pontas, baixo, ponta e quinta. De vez em quando oitava. E o final é esse cara, ó. Pegando com o original, ó. No caso, essas são seis expedições, que é a primeira parte de introdução. Tchau. Tchau. Tchau.